Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer a torta de cenoura. Para fazer esta receita, vou usar os seguintes ingredientes. 500 g de cenouras descascadas e cortadas em pedaços 450 g de açúcar 125 g de farinha de trigo sem fermento 5 ovos Raspa de uma laranja Sal Açúcar para polvilhar 1 tabuleiro com 35 x 23 cm Previamente untado com margarina Forrado com uma folha de papel vegetal e novamente untado com margarina. Numa panela com água a ferver, tempere com sal e coloque as cenouras a cozer entre 30 a 40 minutos. Depois das cenouras bem cozidas, escorra-as. Faça puré das cenouras. Para os ovos e separe as gemas das claras. Às gemas, junte o açúcar e a raspa de laranja. Bata até que tudo fique bem misturado. Adicione o puré de cenoura e bata tudo muito bem. Por fim, junte a farinha e bata até que a massa comece a fazer bolhinhas. Bata as claras em castelo. Envolva as claras com a massa. Espalhe a massa no tabuleiro. Leve ao forno pré-aquecido nos 200ºC e deixe cozer entre 15 a 17 minutos. Antes de retirar, verifique com um palito se está cozida. Depois da massa cozida, retire e vire o tabuleiro sobre um pano limpo, previamente polvilhado com açúcar. Retire a folha de papel vegetal e enrole o pano. Aconchigue bem e deixe repousar durante 2 minutos. Coloque a torta num prato e retire o pano com cuidado. Depois de fria, está pronta a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!